Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre a apresentadora Ana Hickman, que está envolvida em uma grande polêmica. Mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal ou assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não se inscreveu ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo e ficar ligado em tudo o que acontece em nosso canal, tá bom? E deixa seu comentário aqui embaixo sobre esse vídeo, o que você acha de toda essa situação. A história é a seguinte, gente, na tarde de ontem, né, por volta das 4h30 da tarde, sábado, que foi dia 11 de novembro de 2023, o jornalista Léo Dias, né, do portal Léo Dias, divulgou a notícia de que Ana Hickman, apresentadora Ana Hickman, ela teria sido agredida pelo seu marido, o Alexandre Corrêa, na casa do casal, quer dizer, uma mansão que tem lá na cidade de Itu, interior de São Paulo, onde eles moram, tá? Segundo informações que foram divulgadas pelo Léo Dias e repercutindo pela internet, a agressão teria acontecido em casa, como eu falei para vocês, e aí a polícia foi chamada, e aí a Ana Hickman estava prestando um depoimento na própria casa, porém estava muito machucada, teve que ir para a delegacia. E lá os dois prestaram o depoimento, um boletim de ocorrências foi registrado, tá? E as informações, primeiro foi divulgada aí para a imprensa local, lá de Itu, e aí depois o Léo Dias acabou divulgando também, gente. Então, um triste acontecimento aí na vida da apresentadora Ana Hickman, que apresentou hoje em dia, ela e o Alexandre Corrêa, eles são casados desde adolescência, mais ou menos 17 anos, ela e ele se casaram, né, gente? Quando ela começou a carreira de modelo, foi morar fora do Brasil, para ela poder se casar com ele e ir morar fora do Brasil, ela acabou sendo emancipada, tá? Os pais fizeram essa autorização para ela ser emancipada. Então, tá aí o triste acontecimento aí com a Ana Hickman, né? Então, ela vive com ele há muito tempo também, né? Ela que já foi considerada uma das principais modelos do Brasil, fez carreira internacional, começou na Record como apresentadora, na verdade ela começou como colunista de moda naquele programa que tinha no final de tarde, aí chamava Tudo A Ver com o Paulo Henrique Amorim, e aí ela foi ganhando força, ganhando força, até se tornar apresentadora do Hoje em Dia, ela já teve um programa só dela quando a Eliana deixou a Record, né? Em 2009, acho que foi, né? Em 2009, que a Eliana deixou a Record, e aí ela ficou substituindo a Eliana no programa Tudo É Possível nas tardes de domingo, depois apresentou aquele programa da tarde com o Brito Júnior, Tiziane Pinheiro, e aí depois acabou retornando a Hoje em Dia e tá lá há um bom tempo, né? Então, é um triste acontecimento e um caso muito grave, né, gente? Isso aí que aconteceu com a Ana Hickman, tem que denunciar mesmo, agressão não é legal, não é certo, né? E tem que denunciar e se separar, claro, né, gente? Não pode aceitar e fingir que isso é normal, porque não é normal, tá bom? E é isso, gente, deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou de tudo isso, comenta aí, quero saber a sua opinião, o que você pensa também, não se deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, compartilha o nosso vídeo pra ele chegar ao maior número de pessoas, e me sigam no Instagram, ó, arrobaandrepontes, acesse o nosso site, colunadatv.com, tem outras informações, link do site, do Instagram, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, só descer um pouquinho o que vocês encontram, eu volto já já com outros vídeos inéditos sobre um outro assunto, pra você não perder, só ficar ligado aqui no nosso canal, tá bom, gente? Agora, coladinho com esse vídeo, tem um recadinho bem importante aí dos nossos patrocinadores, confira aí, roda o vídeo aí. Oi, tudo bem com você? Olha só, gente, eu quero dar uma super, super dica pra você, que nos acompanha aqui no nosso canal, a história é a seguinte, você quer saber tudo do seu passado, do seu futuro e do seu presente, é muito fácil. Olha só, gente, nesse site, né, você pode adquirir o seu mapa astral. Como que funciona? Você vai aqui embaixo, nesse vídeo, tem um link, você clica nesse link, tá? E aí vai abrir esse site que vocês estão vendo aí na tela, ó, abre esse site, tá bom? E aí você clica nesse verdinho aí, eu quero ter meu mapa astral, e aí você vai fazer seu pagamento e uma equipe vai entrar em contato com você pra realizar o seu mapa astral, pra contar tudo da sua vida, do seu passado, do seu presente e do seu futuro e de vidas passadas também. Olha só quanta coisa por um preço super, super especial, tá? Então a primeira coisa, você vai aqui embaixo desse vídeo, clica no link que tá aqui embaixo, tá? Tá indicado aqui embaixo no primeiro link, vai entrar nesse site, você clica nesse verdinho, eu quero ter o meu mapa astral e você vai saber tudo da sua vida, como é bom saber da nossa vida, né? O que vai acontecer aí no nosso futuro, o que está acontecendo agora, saber do seu passado, entender o porquê que as coisas aconteceram em nossas vidas e saber também de vidas passadas. E garanto pra você, viu? O preço é especial, tá bom? Aí depois você volta aqui me contar o que você achou desse mapa astral, não perde tempo não, clica aí no link aqui embaixo e já adquira o seu por um preço especial, viu? Ah, só lembrando que esse mapa astral ele não é feito por nenhum vidente aqui do nosso canal, tá? Ele é feito por um profissional especializado que é um astrólogo, tá bom? Então ele não é feito por nenhum vidente e sim por um astrólogo profissional aí responsável em fazer o seu mapa astral. Olha só, tô aqui de volta pra dar uma super dica pra vocês, nossos amigos aqui, seguidores do nosso canal. Olha só, gente, tô apresentando pra vocês hoje um e-book, na verdade, né? De simpatias secretas, é que você não encontra em qualquer lugar não, tá? Olha só, você clica aqui embaixo desse vídeo no segundo link onde tá escrito aí livro das simpatias, você clica nesse link e vai entrar nesse site. Entrou nesse site, você vai clicar nesse amarelinho aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora. E aí você faz o pagamento e adquire, digamos assim, esse livro virtual de simpatias. Tem simpatias para vários fins. Tem simpatia pra você ter prosperidade na sua vida, tem simpatia pra você arrumar um emprego, tá? Você clica nesse amarelinho, faz o pagamento, adquire seu livro de simpatias e volta aqui no canal me contar o que que você achou desse livro de simpatias. Muitas simpatias pra você fazer em casa, são simpatias simples, simpatias rápidas que dão resultado mesmo, viu? Então, adquira agora. Vou repetir pra vocês. Entra nesse site, tá? Primeiro você clica no link que tá aqui embaixo desse vídeo, no segundo link, na descrição do vídeo. Aí abre esse site, você clica aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora nesse amarelinho e vai direto pra esse livro virtual de simpatias. É muito simples, rápido e o preço, gente, é baratinho. É quase de graça. Então, aproveita a oportunidade aí, hein? E se você não conseguir adquirir, tiver alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no meu Instagram que eu ajudo vocês, tá bom? Então, adquira aí porque vale muito a pena.